Não temos mais vinho. Vamos falar com meu filho. Sua mãe vem falar contigo. Não tem mais vinho. Que tenho eu contigo e diz o que queres que eu faça. Ainda não é chegada a minha hora. Fazei tudo aquilo quanto ele vos disser. Enchei de água essas talhas. Enchê-las? De água. Vá servir ao anfitrião da festa. É a primeira festa de casamento na qual eu vou. Onde o melhor vinho é servido no final.